Salva de palmas, pessoal. Dez anos de apalda de primeiramente, apesar de eu ter se servido. Mas termina agora. Pessoal, primeiramente quero agradecer a todo mundo por estar participando aqui a gente. Pra quem me conhece, sabe o Alisson de longa data, tem vários clientes que me ouvem de longas datas. Sabe como é que eu sou, sou uma pessoa simples, acessível, sempre participando de todos os encontros, quanto possível, conversando com todo mundo, e esse é o meu jeito, tá? Eu sempre digo assim, eu criei uma marca, e não por questão de negócio, só ter uma empresa, enviar empresário, conquistar, mas sim com paixão. Pra quem não sabe, quando eu nasci, meu pai já tinha um trader, né? Então, a minha vida inteira, meus 40 anos, foi passar férias em campo, viajando, conhecendo o Brasil. Hoje, a gente sabe que tá na moda esses youtubers que fazem essas viagens, postos e muito mais. Mas eu digo isso, eu fiz na década de 80, quando não tinha nem celular, porque era um pequenininho assim, né? A gente viajava pela América do Sul toda, e meu pai sempre foi, teve esse período. Então, graças a eles, eu tô aqui hoje, né? Então, o campismo tá no meu coração, eu, quem sabe, quem me conhece, sabe que eu gosto de viajar, gosto de ocupar, gosto de usar meus equipamentos, e sempre tô aberto a tudo, né? Então, isso, eu fico muito feliz quando a gente tá vendo pessoas, independente de cidades, regiões, estados, independente de equipamentos, tem pessoas de barraca, tem pessoas de trailer, tem trailer, ou seja, não importa. O importante é a gente tá junto, certo? Então, eu fico feliz de ter uma empresa que eu consigo reunir pessoas, tá? Isso é a minha felicidade, né? O Ronald, ele veio agora trabalhar com a gente, faz aí menos de um ano, ele tem essa carisma, conhece todo mundo no campo, então ele veio agregar com o apoio dele, porque é o nosso perfil, entende? Além dele ser um vendedor nosso, mas ele tem o outro lado que é muito mais importante, que é o socializar no campo, né? E é isso que a gente busca, é isso que a marca Paul Trailer busca, sempre buscamos isso. Pra vocês terem noção, eu comecei a fabricar o primeiro trailer, foi em, a Paul Trailer começou um pouquinho antes, foi em 2010, foi o primeiro trailer que eu fiz sozinho, e depois cumpriu oficialmente a marca em 2013, começando a fazer trailer e, vocês não tem noção, eu ia pra um trailer no camping, no camping só tinha o meu trailer, era tudo motorhome, e todo mundo olhava e dizia assim, mas isso aí não vai dar em nada. Trailer? Quem quer comprar trailer hoje? Vocês sabem, quem tá mais tempo que eu fiz a história do trailer no Brasil, né? Então, pessoas, diversas vezes eu tava num camping assim, escritado, escritado, e eu nunca desanimei. A gente sempre, aquele que tem no mercado de trailerismo, eu achava que era uma oportunidade pra quem tá começando, quem tá saindo numa barraca, gostaria de um equipamento melhor, e a gente sempre acreditou nisso, tanto que nossas linhas, nós temos trailer pequenininho, 3 mil, até trailers maiores, mas a gente sempre acreditou nisso, eu sempre acreditei assim, ó, todos têm que ter oportunidade, né? Todos têm que ter acesso a estar junto num camping, a confraternizar, a viver esse mundo no camping. Então, o meu, a minha concepção sempre foi essa. A gente sempre trabalha em inspeção, numa linha de motorhome, vamos ter um preço mais acessível, um produto mais acessível, tem um produto mais caro, tem, né? Mas a gente sempre procurar atingir aquele mundo, que, poxa, quero realizar meu sonho, como é que eu faço? Vamos lá. A gente vai ajudar, se precisar, dividir em 20 vezes o equipamento que a gente convide, ou seja, a gente tá ali pra ajudar pra realizar esse sonho. Então, sempre foi esse o problema que a gente tem dentro da Polo Trailer, tá? E eu acredito que isso tem dado certo, eu acho que a Polo Trailer foi um divisor de águas, é porque nós entramos ali em 2011, 2012, fabricando trailer, quando ninguém fabricava, não tinha nenhuma fábrica de trailer, as antigas já foram fechadas. Então, a gente foi pioneiro em montar a festa reformada com o trailerismo no Brasil, e aí, em mudança da lei, começou a sair aqueles trailers que ficavam em roda quadrada, tocaram nos campings, dentro de garagem, e começou a movimentar. Hoje eu tenho orgulho, quando a gente tá num encontro, que eu vejo, assim, que tem mais trailers que o motorhome. Eu vejo que é um orgulho, porque eu sei o que eu passei quando eu ia com um único trailer dentro de um camping, que era só o motorhome. Então, e a gente quer quebrar isso, o nosso lema sempre foi quebrado. Não ter aquela coisa assim, um grupinho de motorhome, um grupinho de trailer, não. Não vamos conviver todos juntos, nós somos campistas, né? Não importa o equipamento que a gente tem. Então, assim, de coração aqui fica o meu convite, que o Ronaldo já fez. A gente quer preparar uma festa bem gostosa lá, na Fazenda Evagista. Escolher uma Fazenda Evagista, não só por ser um parceiro, mas porque ele tem uma estrutura boa, a gente tá com a expectativa de receber bastante, gente. Então, a gente sabe que lá tem bastante espaço, tem infraestrutura de energia, tem infraestrutura de banheiro, tem restaurante. Ou seja, tem atividades o dia inteiro pra garotada, pra escriançada, tem piscina, tem tudo. Passeio de balão, filo, tem tudo lá, né? Então, assim, a gente quer fazer uma festa bonita, nos conhecemos lá, num feriado, porque no feriado a gente sabe que mais pessoas podem participar. Então, fica o nosso convite aí de coração. Vai ser um prazer receber todos vocês lá, em nossa vida. Tá certo? Mais uma vez, obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.